Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal O Rei do Mel. Satisfação de fazer outro vídeo aí para vocês assistirem. E desde já quero convidar a todos a se inscrever no canal, deixar aí o seu like, a sua curtidinha ao Rei do Mel. Também aí compartilhe esse vídeo aí com seus amigos aqui. E venha fazer parte desse crescimento. Mas quero agradecer a você que está inscrito, né? Que Deus abençoe você grandemente. As orações continuam, pessoal, para todos que estão envolvidos aí com o canal O Rei do Mel. Você vai ser grandemente abençoado por Deus, ok? Mas eu quero falar aqui hoje sobre essa como é que está aí, essa casa de cachorro. Não tem mais o cachorro, né? Só que o que vai acontecer? Eu quero fazer aqui uma revisão, né? Para ver como é que está esse enxame, ok, pessoal? Então, bora para o vídeo. Ah, então, pessoal, já foi feita a abertura aí da colmeia. E vamos ver como é que está de postura. Essa postura aqui, aparentemente, é uma postura já prestes a descascar, né? A nascer. Mas precisamos ver aqui, são larvas colocadas. São veialheiras. Estão abertas, ó. Então descascou aí. A rainha nova já saiu aí. Só não sei se ela já passou da fase de princesa. Mas ela não tem postura. A postura é da outra rainha, assim. Vamos acompanhar aqui. Já está. Vindo aqui, né? É tudo postura, pessoal. Da rainha. Velho. Trocou de rainha, assim, chama, né? Então, essa princesa ainda não fez postura. Vamos olhar até o final agora. Tem bastante melo aí. Esse enxame está polonizando aí os pomares da cidade, né, pessoal? Olha só. Bastante melo. Só que postura não tem ainda. Então aí eu não vou levar para a piária. Eu vou permanecer aqui nesse enxame. Porque o que é que acontece? Se eu mexer aí... Ela está em fase ainda de desenvolvimento. Aí o zangão, ó. Zangão para fecundar a princesa tem. Vou colocar aqui mais ou menos. Espaço a abelha. Chegou mais ou menos grande, né? Só que... Vamos voltar aqui. É interessante que não... Não tem ainda postura. Tem um favo novo aí, mas não... Olha só. Vamos colocar de volta tudo. Então é isso aí, pessoal. Não deixe de se inscrever no canal. Já compartilhe com seus amigos e... Até o próximo vídeo aí, pessoal. Ok?